Pelo jogo de volta valendo vaga nas quartas de final da Copa do Trabalhador Nacional enfrentou Ítalo Celulares com a vantagem de 3 gols construída no jogo de ida. Precisando do resultado, Lupita teve a primeira chance, mas mandou pra fora. Chapa arranca pela direita, bate cruzado e Matheus desvia pela linha de fundo. Agora Matheus Ferreira tentou, mas a barragem humana à sua frente lhe impediu de abrir o placar. Na sequência, Cícero manda uma pancada pra estufar as redes e abriu o placar na Arena Botafogo Nacional 1x0. Mas o adversário não desanima, Biel deixou Marcos Vinicius na cara do gol e Lailton fez grande defesa. Na sequência, Ian exigiu mais uma boa defesa de Lailton. Depois de um bate-rebate danado, Cícero usou a sua frieza e amplia a vantagem do Nacional 2x0. E tinha mais pressão do mais imperatrizente de todos os times. Rafael queria deixar a sua marca, mas parou na defesa de Wanderson. Agora o capitão Lucas vacila e Wanderson aparece pra salvar o companheiro. Olha aí. Na sequência, o vacilo foi de Maurício. O Nacional rouba a bola e tem calma até Cauândaro passe na medida pra chapa de cabeça fazer mais um. Pro mais imperatrizente de todos os times. 3x0. E quem não gostou da caneta que tomou foi o Buyu. Ele recebeu o segundo cartel amarelo e consequentemente o vermelho e foi pro chuveiro mais cedo. E mesmo com jogador a menos, o adversário não desiste. Boa jogada no ataque, falha na comunicação da defesa e Thiago quase diminui pra sua equipe. Olha aí. Agora Marcos Vinícius manda a bola na área. A defesa do Nacional bateu cabeça e Ian aproveita pra diminuir pra sua equipe. 3x1. E o adversário foi com tudo em busca da reação. Biel dispara pela esquerda e só é parado pelo goleiro Lailton. Na sequência, Marcos Vinícius tem boa chance e Lailton de novo fez boa defesa. É, mas o Nacional tem um ataque fatal. Chapa tem a chance, não perdoa e amplia pro mais imperatrizente de todos os times. 4x1. E depois disso, não havia tempo pra mais nada. Fim de jogo na Arena Botafogo. Com o resultado, Ítalo Celulares deu adeus à competição. No jogo passado lá tivemos chance também de fazer. E começar até na frente, na verdade, né? Não fizemos também. No final do jogo pegamos gols. Pegamos três gols, na verdade, no segundo tempo. E deu no que deu, né? Agora é bola pra frente e agora é só o próximo ano. Já o Nacional consolida de novo a melhor campanha na competição, vai com tudo em busca do bicampeonato e agora tem pela frente a Suzano nas quartas de final. É, a gente sabe que pra chegar na final ainda tem dois grandes confrontos, que é as quartas e as semis. E a gente conseguiu o êxito agora dessa vitória. No jogo passado os caras disseram que a gente teve sorte, que o placar foi mentiroso. Tá aí mais um placar de três gols de diferença e com fé em Deus a gente vai logo nos nossos espaços dentro da competição. Oferecimento Arena Nacional, a casa do futebol set de Imperatriz e Região.